Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje vai falar da moça que quer quebrar o recorde de maiores lábios do mundo Os lábios mais carnudos E ainda falaremos da história Olha, tem uma menina aí que tá falando que um meme acabou com a vida dela Tanto profissional quanto pessoal Wonka, assiste esse vídeo até o final, tenha certeza depois de ver esse vídeo Você vai pensar duas vezes, ou pelo menos vai pensar O que será que está por trás desse meme Aliás, é meme ou meme? Ou os dois valem? Não sei, vamos ao vídeo Antes de começar o vídeo, já sabe, me siga em todas as redes sociais É tudo Milho Wonka Tem ainda o meu outro canal no YouTube, o FreakTV Siga também a produção no Instagram E é claro, obviamente, antes de sair desse vídeo, você deixa o seu like Que é muito importante também para o canal Agora, olha, vamos direto para Taiwan Onde uma história que começou lá em 2004 Anote essa data 2004 começou essa história E ainda hoje reverbera na vida desta moça Que você está vendo Essa moça é uma modelo taiwanesa chamada Heidi Yee E ela afirma que um meme arruinou sua carreira de modelo Toda sua vida profissional e ainda causou transtornos, problemas na vida pessoal também Mas como assim? Tudo isso começou lá em 2004, conforme eu falei, com essa imagem O que é essa imagem? Você vê aí que tem um casal Ali, para você que não sabe, essa moça que está ali com um colarzinho, vestidinho e tal É ela, é a modelo Tem um rapaz ali do lado que é um outro modelo Eles não são casados, não é marido e mulher de verdade É um casal de modelos e outras crianças aí e tudo mais Que também não são filhos deles Eles só estão juntos para fazer uma foto Aliás, eu não sei se dá para reparar Muito provavelmente não Mas o rosto dessas crianças está alterado Eles não têm esse rosto É uma foto sobre cirurgia plástica Pelo menos era para ser usada numa clínica de cirurgia plástica Porque lá em 2004 ela foi chamada para um trabalho Que era para fazer fotos para uma clínica de cirurgia plástica Essa foto já foi modificada Foi usada por essa clínica de plástica e tal Só que essa clínica com a foto em mãos Como eles pagaram pelo trabalho Pagou para tirar foto, pagou os modelos e tudo mais Eles se viram no direito de usar essa foto para o que eles bem entendessem Sendo assim, eles repassaram essa foto para uma outra clínica Um outro local que queria utilizar essa foto também Para poder fazer a sua propaganda Essa outra clínica que deu origem a essa imagem que você está vendo Que é o casal de modelos com essas crianças com esses rostos Que já são rostos aí, segundo o que diz a matéria, modificados Essas crianças não têm essa cara E eu não sei qual é a cara real deles, não me pergunte Essa imagem já foi postada nessa clínica Com uma propaganda que já chamava um pouco mais a atenção E na legenda dessa foto já dizia A única coisa que você terá que se preocupar É como explicar isso para as crianças É como explicar porque essas crianças não se parecem com os pais Essa já era uma legenda, um tanto quanto polêmica aí Dessa segunda empresa que utilizou a foto Mas o problema, na verdade, começou aí Mas não é somente esse Porque teve mais ainda Por quê? Isso aí, como eu falei, foi em 2004 Em 2012, alguém pegou essa foto Em uma dessas propagandas dessas empresas aí Que faziam cirurgia plástica E postaram no Facebook como um meme Onde a legenda dizia Cirurgia plástica, você não pode escondê-la para sempre Sugerindo que os filhos nasceram, né? E o marido aí percebeu que a esposa não tinha o rosto Que ela aparentemente tem Porque as crianças não se parecem com ele Não bastasse isso, não bastasse esse meme já Com esse intuito de zoar as pessoas Teve ainda alguém que pegou essa foto E criou uma notícia falsa em cima dela Dizendo que o rapaz tinha se casado com essa moça E quando a primeira filha nasceu Que foi a menina que nasceu primeiro Ele percebeu que ela não tinha o rosto que ela dizia ter Que na verdade ela tinha feito plástica E nunca tinha contado para ele Então saiu notícia desse tipo, ó Essa aqui, aliás, é do R7 Saiu aqui, ó Chinês processa ex-mulher por ela ter lhe dado Filhos feios Ainda diz aqui, ó Marido se sentiu enganado ao descobrir Que ela tinha feito várias cirurgias plásticas Para ficar bonita Tem nomes ainda, ó O chinês Rian Feng gastou 120 mil dólares na justiça Após processar a ex-mulher Por ela ter lhe dado filhos feios Tudo mentira No final da matéria, ainda tem aqui, ó Um teste de DNA Comprovou que ele é o pai das crianças De acordo com Feng Ele se casou por amor Mas o nascimento da primeira filha trouxe problemas para o casamento Tudo mentira Essa notícia aqui foi replicada no mundo inteiro Saiu até na Fatos Desconhecidos também Tem aqui ainda no Facebook deles, aqui, ó O chinês Feng ganhou 120 mil dólares na justiça Depois de processar a ex-mulher Por ela ter fingido que era bonita através de maquiagens E ter lhe dado filhos feios Foi publicada em outras partes do mundo também Ela, inclusive, disse que viu essas reportagens Em várias línguas de vários países e tudo mais Estava espalhado pela internet Porque um publicou a notícia E alguém achou que era verdade E foi republicando E foi republicando E foi republicando E espalhou pelo mundo inteiro Aí acontece o quê? A notícia era falsa E isso começou, então, a trazer problemas da vida dela Porque, segundo ela, as pessoas começaram a desconfiar Do rosto dela Se ela tinha feito realmente plástica ou não Lembrando que ela trabalhava como modelo Amigos que ela conhecia há anos Começaram a perguntar se era verdade que ela tinha feito plástica Se ela tinha se casado e realmente o marido descobriu E agora ela era solteira porque o casamento acabou O namorado dela, na época, queria terminar com ela Por causa dessa pressão toda que estava em cima dela Desse negócio da plástica E as pessoas zoando ele também O bullying, né? O bullying pode acabar com a vida das pessoas E pra piorar as coisas As agências que normalmente contratavam ela Pra fazer grandes trabalhos, né? Porque ela trabalhava com isso Ela vivia com esse dinheiro Começaram a evitar Que por mais que acreditassem que ela não fazia plásticas Que ela não tinha feito essas plásticas Não tinha essa história na vida dela Sabiam que era mentira Havia uma polêmica sobre a imagem dela E muitas empresas não queriam ter o rosto dela Associado à empresa A marca da empresa Então, em 2015 Ela começou, na justiça Um processo contra a primeira empresa Que tinha pagado lá pra tirar a foto original Que acabou repassando pra outra Que acabou revirando um meme Que acabou virando notícia Que acabou virando o mundo inteiro essa fake news Ela alegou, juridicamente, né? Ela alegou que essa foto seria pra ser usada Apenas em jornais e revistas E apenas por essa primeira clínica Ela chegou, inclusive, a alegar Que anos antes de 2015 Ela pediu pra empresa retirar a foto da internet E tudo mais Mas ela tinha virado uma vez na internet Pra sempre na internet, né? É muito difícil Você conseguir extinguir Uma imagem da internet, né? Por mais que, assim Alguns casos e tal Que tem questão de privacidade E tudo mais Que as fotos são apagadas Uma hora ou outra Caçando muito A pessoa ainda acha E no meio desse processo todo A empresa começou a alegar o quê? Falou o seguinte Eu paguei você como modelo Paguei o rapaz Paguei os pais das crianças Paguei o fotógrafo Paguei o estúdio Paguei a produção da foto Enfim A foto é minha Você não tem do que reclamar Eu uso a foto do jeito que eu quiser Mas Ela fala que não é bem assim Porque se fosse a foto reutilizada De uma forma normal Ok Mas acabou prejudicando ela Essa foto Não por Por ela ter se arrependido De tirar a foto Ou a empresa ter usado No local que não devia Não Porque a foto foi passada Por uma outra empresa Ainda foi alterada Acabou virando meme E acabou com a vida profissional E até mesmo Pessoal dela E ela ainda diz Que agora O bom é que já que O meme todo se espalhou A notícia falsa se espalhou Que agora as pessoas Venham e falem A verdade Que era uma notícia fake Que a foto não era Para ser usada assim E espalhem agora O problema Que ela está passando Por isso Para que esse problema Cesse pelo menos Para que tudo seja explicado Porque se a coisa ruim Viralizou Agora ela quer viralizar A coisa boa Que é contar a verdade E a gente está fazendo Aqui a nossa parte Eu não lembro Se eu cheguei a comentar Essa notícia na época Para você ver também Como uma foto Um meme Um bullying virtual Pode acabar Com a vida de uma pessoa Não é só uma coisa Ao vivo Que pode destruir uma pessoa Ela teve problemas Com o emprego Problemas com o namorado Problemas com a família Todo mundo O tempo todo Enchindo a cabeça dela Perguntando se era verdade Se estava na plástica Envia ela na rua Imagina o inferno Que essa menina não passou Agora Vamos falar Dessa moça Que você está vendo aí Olha o rosto dela Está vendo Esses lábios aí Os lábios carnudos Que ela tem Pois é Ela quer quebrar O recorde De maiores lábios Do mundo Os lábios mais Carnudos do mundo O nome dela É Andréia Emilova Ivanova Ela tem 22 anos E é da Bulgária Mais precisamente De Sófia E desde que ela tinha Os lábios Sem nenhum tipo De alteração Plástica Ela já Quadriplicou O tamanho Deles Será que Precisava mudar O tamanho dos lábios Aí depende Da opinião de cada um Essa É ela Sem nenhum tipo Sem nenhum tipo De alteração Não Dá para perceber Que já tinha Também Uma leve Eu não sei Se ela já tinha Um lábio Um pouquinho Maior Assim Mas aparentemente Já tinha um retoque E de lá para cá Dessa foto Essa foto Primeira É de 2013 E essas O importante O importante Uma das coisas Mais importantes Nessa notícia Não é a questão Do lábio dela Ser grande Dela querer Bater o recorde De maior lábio Do mundo É o que ela fala Aqui ó Abre aspas Há pessoas Que gostam de mim Com lábios maiores E há pessoas Que gostam de mim Com os lábios Menores Mas isso Não importa Para mim Porque é importante Para mim Como eu gosto Palmas para essa opinião Isso aí eu achei Sensacional né Porque não importa O que a gente Está discutindo aqui Para ela ó Tanto faz A gente está discutindo Aqui só pela notícia Mesmo Até porque O tamanho do lábio Dela não vai mudar A nossa vida E só para complementar Ela fala Eu tenho uma mente Ampla E acho que as pessoas Devem ser livres Para escolher Não há limites Para mim Então essa parte aqui Achei muito boa Essa opinião dela Sobre tipo Eu gosto assim Então dane-se Do jeito que você Acha que deve ser Eu vivo muito assim também Você vive assim Tem alguma coisa na sua vida Que você gosta Que as pessoas falam Olha Podia né Vamos cortar esse cabelo Vamos deixar esse cabelo crescer E se você Com um aparelho Se você tomar banho de noite Se você pintear o cabelo assim Se você pintear o cabelo assim Se você tomar banho de dia E se você não pintear o cabelo Né Eu acho que tudo isso É você que tem que gostar em você Mas voltando a falar Dos lábios Dos grandes lábios dela Só no ano passado Foram 15 Injeções de preenchimento Labial E ela já fez Todos os tipos De preenchimento Labiais Existentes Com produtos diferentes Com técnicas diferentes Em locais diferentes Que aplicam E ela fala E ela fala agora Que inclusive Estão aparecendo Clínicas Querendo tratar Dos lábios dela Oferecer Esse preenchimento Porque é uma boa propaganda Mostrar ela Chama atenção Então Algumas empresas Estão procurando ela Para isso Mas ela fala Que agora Só daqui Dois meses Porque tem que esperar O último Que ela aplicou Que aliás Já foi O vigésimo Então foi 15 Ano passado Já fez mais 5 Esse ano E agora Já tem clínica Procurando ela O que você acha Desses lábios Você acha que Dane-se O tamanho do lábio dela Você acha que Talvez Não precisava ser tão grande E você reparando bem Tem foto Aliás Tem vídeo Inclusive Que parece Que nem é dela O lábio Parece que ela põe Alguma coisa Por fora Tipo Sei lá Um negócio de borracha De plástico Mas você repara Que ela não consegue Se ela não consegue dormir Ela fecha a boca Quando dorme Porque quando ela está Acordada assim Nas fotos e vídeos Ela está com a boca Um pouquinho aberta Aqui no meio Porque é muito Grosso aqui o lábio Então a foto Não encosta O veinho Não encosta Eu acho que ela deve Dar uma babada Quando dorme Mas eu também Não tenho preenchimento Labial e eu babo Quando dormo Então tanto faz Enfim Você imaginar Que a moça Quer ter os maiores Lábios do mundo E aparentemente Ela ainda não chegou lá Eu não sei qual Que é o maior lábio Do mundo Eu acho que pra mim E a outra moça Teve a vida devastada Podemos dizer assim Por causa de um meme Não era pra ser engraçado Mas quem manda a vida Ser uma comédia Espero que você tenha gostado Deixa o like Até o próximo vídeo E tchau